É o pior, já passou e o fundo do poço foi superado. Foi o que disse o ministro da Fazenda, Guido Mantega, sobre a economia brasileira, que tem possibilidade de crescer 4% a partir de 2014. A boa notícia foi dada durante o anúncio do crescimento do PIB do segundo semestre deste ano, que subiu 1,5% em relação ao começo do ano. Eu acho que há sinais na economia internacional de melhoria, mesmo que muito ainda gradual, da economia nos países avançados. Os Estados Unidos estão numa trajetória um pouco melhor. Acredito que essa trajetória vai melhorar mais ainda em 2014. E os Estados Unidos têm um poder de fomentar a economia mundial. A China está dando uma melhorada em relação ao primeiro semestre. O segundo semestre parece que será melhor do que o primeiro semestre. E a União Europeia dá sinais de vida. Então, é possível que o cenário internacional, que tem nos causado problemas, que tem diminuído o PIB brasileiro, ele seja mais favorável. Então, com isto nós teremos uma economia mundial um pouco mais dinâmica, teremos um crescimento do comércio internacional, todo mundo vai poder exportar mais, vai ter saldos melhores, e com isto nós poderemos alcançar os 4% de crescimento. E a União Europeia dá sinais de vida. E a União Europeia dá sinais de vida.